Música Voltando com as nossas histórias e com o meu convidado de hoje, o Tunico, né Tunico? Olá! Então, nós temos aqui mais alguns símbolos para falar para vocês. E para ti também, né Tunico? Tu também está curioso para descobrir o que mais nós temos, né? É, é, ô Tia Velhinha, nós estávamos falando mesmo, era do que mesmo? Ah, do que? Do chá. Ah, é, da Marcela e... Isso, da Marcela. E falando em Marcela e em chá, nós falamos também em comida, não é mesmo? Eu falei, eu gosto muito de comer, Tia Velhinha. Hum, eu comi assim um almoço tão gostoso hoje. Pois é, eu também, comi uma comida bem gostosa. Mas então, nós tomamos o chá depois que comemos muito. O que assim que tu gosta mais dentro da tradição que tu conheces assim? Eu gosto muito, mas muito, hum, de um churrasquinho, Tia Velhinha. Hum, que delícia! Cai que é um espetáculo! Eu também gosto muito de churrasco. Mas tu sabe como nós começamos a conhecer o churrasco? Não, não sei, Tia Velhinha. Então, preste atenção. E todos vocês também. Muito bem. Há um tempo atrás, nós não tínhamos transporte, como nós temos hoje. E os homens que lidavam no campo, usavam como transporte cavalos, mulas, para carregar alguns utensílios, para levar boiadas de um espaço para o outro, de um município para o outro. Ficavam dias e dias viajando. E como na época não tinha um alimento que eles pudessem levar, eles tinham que se alimentar com os meios que tinham lá naquele momento. E o que eles tinham à mão? Era o gado, o boi. Então, eles cadeavam lá um animal para comer como churrasco. E como que eles assavam, Tia Velhinha? Ah, como eles assavam. Deixa eu explicar então. Eles faziam valas no chão, abriam assim alguns buracos. Tu conhece uma vala, né? Já, já vi, já vi. Então, abriam valas no chão e ali recolhiam gravetos que tinha ao redor, no campo, embaixo das árvores, colocavam fogo, espetavam a carne. Espetavam aonde? Ah, isso é importante essa pergunta. Espetavam em galhos verdes de árvore. Galhos de árvore não pegava fogo? Não, não, não pegava fogo. Eram verdes. E quando o galho está verde, ele não pega fogo facilmente. E ali espetavam então a carne. Mas o que vem agora mais curioso é a forma como salgavam. Como assim? É só botar sal e pronto. Pois é. Mas naquela época não havia sal. Então, o que eles faziam? Assim que carneavam, colocavam a carne em cima do longo dos animais. Burros e cavalos. E o chá, sim, colocaram ali enquanto eles estavam viajando. Neste meio tempo, o suor dos animais acabavam salgando a carne. Nossa, Tia Verinha, que nojo! Eu comi esse amostão gostoso hoje. Não, não é nojento. Claro que hoje nós não precisamos mais fazer isto. Mas era necessário para comer uma carne saborosa. Porque uma carne sem sal, ela não é muito gostosa não. Ah, é mesmo, Tia Verinha. E hoje tem sal grosso, né? Pois é. As coisas mudaram, né? Nós evoluímos, tudo mudou. Hoje se usa, sim, como transporte, mas não como era naquela época. Mas hoje nós já temos outros meios de fazer um churrasco. Nós temos espeto, nós temos a churrasqueira, nós temos também o sal, o sal grosso, né? Que é utilizado, sal com tempero. Nós temos, assim, outros meios que tornam o churrasco ainda mais saboroso. Eu gosto muito de churrasco, mas tem que ter maionese. Ah, eu também gosto, bem acompanhado. Nós todos gostamos com pãozinho, né? Muito bom, Tia Verinha. Esse é o símbolo mais gostoso. Eu também acho que é o símbolo mais gostoso que nós temos aqui. Mas, Tia Verinha, eu tenho uma pergunta. Faça, faça a pergunta, nós todos queremos saber. Ô, Tia Verinha, mas eu já vi peixe assado. Sim, também se acha peixe. Também comemos peixe assado. Nós temos até festas do peixe, entendeu? Mas aqui é típico mesmo a carne. Carne de gado, carne de porco. Oh, que legal. Eu queria muito comer, assim, um churrasquinho. Não, mas não agora, num outro momento. E você gostou de descobrir mesmo esse símbolo? Eu gostei, Tia Verinha, eu gostei tanto, 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 que fiquei com água na boca. A gente podia comer um churrasquinho. Ah, mas num outro tempo, num outro momento, num outro espaço, porque aqui não é um espaço adequado. Certamente nós voltaremos com um churrasco bem saboroso e eu vou convidar os nossos amigos pra saborearem também. O que que tu acha? Então tá, Tia Verinha, eu também vou ficar aqui pensando no meio de comer essa coisa gostosa. Então tá. Mas, Tonico, tem mais coisa pra contar. Queres saber? Eu quero sim, Tia Verinha. Mas depois dos comerciais, tá certo? Então tá. Tia Verinha, eu também vou ficar aqui com um churrasco bem, tia verinha, 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 tia ver